Agora aqui quem fala é o Tarcísio e mais um vídeo aqui pra falar desse material que me deixou muito feliz Pela proposta e até mesmo pelo resultado Que é o Dominion para Colorilla, ele tá aí atrás de mim, na tela e tá aqui também na minha mão Por quê? Porque é um material que eu lancei essa semana, já vou explicar exatamente o que é E o PDF eu enviei pros apoiadores lá no Apoia-se E quem quiser adquirir, eu tô vendendo só a versão física e pode tratar direto comigo Como o título diz, ele é exatamente isso, ele é um livro para colorir Deixa eu dar uma passadinha aqui pra vocês verem Só que com uma temática medieval de Dominion Então ele tem vários desenhos aqui que de alguma forma remetem ao mundo de Dominion Ele vai ter criaturas, dragões, vai ter orques, vai ter cenas de... Muita coisa, muita coisa mesmo Vamos passando aqui só pra vocês verem E é um livro de colorir Durante muitos e muitos anos Os livros de colorir Eles ficaram muito relegados ao público infantil Aliás, até hoje a maioria deles é de alguma forma relacionado ao público infantil Só que por volta lá de 2011, 2010 Começou-se a popularizar um pouco os livros de colorir para adultos Pra aliviar estresse, pra relaxar Ou até mesmo pra que o adulto pudesse ter contato com essa atividade Que ela é tão onipresente na nossa infância E que depois a gente abandona ela Na maioria das vezes Com exceção do pessoal que vai manter as artes Mas é uma porcentagem muito pequena Comparado ao tanto de adultos que a gente tem E... E eu também Eu sempre gostei muito da capacidade De trabalhar a criatividade Desses livros Por exemplo, enquanto você está pintando uma cena Ou um personagem Vamos supor que você vai pintar esse castelo aqui Que era pra ser Como se fosse o castelo do Do príncipe Vestan Do vampiro Vestan Lá de Dominion É... Você vai passar bastante tempo pintando Aí, vários minutos Talvez várias horas Dividido em vários dias Não precisa ser tudo de uma vez Então, é quase inevitável Que você, em algum momento Você vai começar a pensar Poxa, quem que mora nesse castelo? Como é que ele foi construído? Em que lugar que ele fica? O que que tem perto dele? Será que tem uma vila perto dele? Então, todo desenho Quando a gente para pra ficar Contemplando ele Nesse caso, contemplando ativamente Você não está só contemplando Você está pintando Você está dando vida Você está dando cor Literalmente Todo desenho Ele é uma atividade narrativa E... E Dominion O meu mundo ficcional Ele é sobre isso Logicamente, aqui Eu foquei só no aspecto medieval De Dominion Dominion tem Outras vertentes Tem a parte Da space opera Da ópera espacial Tem a parte do cyberpunk Tem a parte do Shia Tudo isso vai ser Tanto é que esse daqui É o livro 1 Porque eu pretendo Lançar uma série Aí, a cada 6 meses Lançar um livro novo Porque 6 meses É isso pra dar tempo De pintar tudo, né? Isso daqui são 36 36 ou 37 Eu não me lembro Desenhos Então é bastante coisa É bastante coisa Então vou botar aí Que a cada 6 meses Eu vou lançar Cada um focando Num aspecto de Dominion E... Além de provocar Essa questão Do relaxamento Da diminuição da tensão Que comprovadamente Esses livros Provocam em muita gente Aí em todo mundo Tá escrito Não Tem gente que não gosta Tem gente que fala Que fica mais estressado Tem gente que ainda fala Que é coisa infantil Que é uma perda de tempo Mas Pra maioria das pessoas Constitui uma Uma atividade Muito Muito relaxante Muito prazerosa também Então Eu mesmo Tô pintando Ainda vou mostrar pra vocês Os resultados E... E é isso Acho que pra maioria das pessoas Já é quase que comprovadamente De uma forma científica Que traz benefícios Sim E que ajuda muito No desenvolvimento Desse pensamento narrativo No desenvolvimento Da criatividade E logicamente Ajuda no desenvolvimento Da... Da... Da questão artística De cores De como usar O lápis de cor Você pode usar giz Você pode usar guache Então agora Eu vou dar algumas dicas Pra vocês É... Pintarem aqui Tá bom? Algumas dicas técnicas De alguém que já pintou Muito livro De colorir na vida Né? Porque quando começou Lá essa onda Eu... Eu gostei muito Sempre fui muito entusiasta Disso, né? Sempre foi algo que Que me ajudou muito Então a primeira dica Acho que é Ela é muito óbvia Pra quem trabalha Com artes Com cores Que é... Sempre começa a pintar Do fundo pra frente Na perspectiva Isso ajuda bastante Tá bom? Então pega os elementos Que estão mais distantes Na perspectiva do desenho E... E começa a pintar por eles Que isso vai facilitar Bastante O desenho E também vai contribuir Pra dar essa sensação De perspectiva Então primeiro Vai pintando os fundos As nuvens As montanhas Que estão lá atrás Vai vindo Pras... Pras... Pras árvores Que estão um pouquinho Mais na frente Pras pedras Pras colinas E deixa sempre O que está Em primeiro plano Pro final Tá bom? É... Quando você vai pintar Dependendo do material Veja qual é o material Compensa você pintar Se você vai fazer Graduação de cor Comece com as cores Mais... Mais claras E depois vai Usando as cores Mais escuras Pra fazer sombra E tudo mais Não comece Com as cores escuras Até pra dar Essa sensação Mesmo De... De... De três dimensões Ou de profundidade Ou de luz Então essa é uma boa Uma outra coisa Que muita gente Erra muito Na hora de... De usar um... Um livro De colorir É... Colorir E... A pressão Do lápis Deixar marcas No desenho Que está atrás Né? Isso é muito comum Principalmente se você Quer fazer algo Com cores mais vibrantes Ou com cores mais fortes Ou com preenchimento Mais... Mais homogêneo E mais forte Nem tão sutil assim É... É uma coisa que muita gente Acaba deixando O que acontece? Eu vou pintar esse desenho aqui Né? Vamos supor Vou pintar esse dragão aqui E eu quero pintar ele Bem forte De verde Então eu Forço bastante Só que acontece Vai deixar várias marcas Da pressão do lápis No desenho de trás Que é essa espada aqui E... Essas marcas Vão atrapalhar Mesmo que não atrapalhe Na hora de pintar Ela vai deixar o resultado Um pouco Né? Você vai ver A marca Do coisa O relevo Ou a falta de relevo Não fica bom A verdade é essa Então o que você vai fazer? Se você vai pintar Bem suave Como eu gosto de pintar Pega duas folhas Sufite E coloca Sabe? Você está pintando essa? Né? Pega duas folhas Sufites Ou... Ou algum outro material E coloca aqui atrás Do desenho Isso se você estiver Pintando de forma suave Se você estiver Pintando de uma forma Um pouco mais Mais forte Pega três folhas Sufite E coloca atrás Tá bom? É... Isso já vai resolver Boa parte Agora se mesmo assim Depois de três folhas Sufite Aparecer a marca lá atrás Talvez você esteja Pintando um pouco Forte demais Tá bom? Ou talvez seja a hora De pensar num outro material Né? Que não exija tanta força Tá bom? E tanta pressão Mas mesmo se você for Pintar bem leve Bem leve Pelo menos uma folha Sufite Coloca atrás Mas eu sempre recomendo Pelo menos duas Tá? Qual que é o problema disso? Dependendo do material Que você vai usar Se for um material Mais macio Tipo um lápis Aquarelável É... Essa maciez Vai atrapalhar Um pouquinho a textura Então seria interessante Em vez de você usar Folha Sufite Você usar Algum material Mais durinho Então eu recomendo muito Que você use papel cartão E vai ajudar bastante Ou até mesmo O triplex Né? Que é um papel cartão Um pouco mais duro Com a superfície mais lisa Né? Evita também material poroso Não adianta você pegar O papel chanson Canson Né? Cada um fala do jeito Que ele é mais poroso Ele vai atrapalhar Tá? Então tem que ser uma superfície lisa E não pode ficar muito macio É... Então essas são as duas dicas principais Aí Tá bom? É... Eu gosto de criar histórias Enquanto eu vou pintando Na minha mente Pra cada lugar Então eu tô pintando Aqui esse moinho Né? Pra mim eu já começo a criar Né? Quem mora aqui Qual que foi o último evento Importante que aconteceu É... Personagens famosos Que já passaram por aqui Se esse moinho Já esteve envolvido Em alguma quest É... Importante Pro mundo de Dominion Agora sobre as ilustrações Logicamente Tudo que você faz Na internet hoje Gera controvérsia Então quando eu lancei isso daqui Já vieram me falar Ai, Desisa Mas não são suas ilustrações Esse é um livro De colorir falso Gente, eu vou falar uma coisa Pra vocês Que talvez seja um choque Pra vocês Mas 99% dos livros de colorir Que foram lançados As pessoas que lançaram As editoras Os editores Os... É... Quem lançou Em 99% das vezes Não foi quem fez as ilustrações Tá bom É... Sai dessa É super normal Você ter uma editora E você lançar materiais De outras pessoas É assim que funciona Eu não sei Da onde que o pessoal Tá tirando essa ideia De que editora tem Você tem que ser Embora seja aqui também Mas eu já lancei Material de outras pessoas Né? Por exemplo Tem um livro Do Danilo Faria Tem... Ah, nem vou fazer a lista Aqui do que eu já lancei Né? Mas enfim Quem tá aqui acompanha É... É super normal, gente Imagina só Se cada editora Cada editor Tivesse a obrigação De só lançar aquilo Que ele produzisse Que ele fizesse A gente ia ter Pouquíssimos livros Né? Ia ser muito demorada Essa cadeia de produção Então é super normal As grandes editoras Elas contratam Vários artistas Vários artistas Pra fazer um único livro De colorir As grandes editoras Aqui no Brasil Diminuiu um pouco Foi bem famoso Lá até 2016 2015 Depois foi caindo Mas em países Como a Inglaterra E os Estados Unidos Ainda é Grande Tem bastante gente Tem editoras Que só trabalham com isso E... Tem uma lá Que é a Oil Panty Né? Eles lançam no material Eu não lembro o nome Acho que é Oil Panty Press Não me lembro mesmo Mas eles lançam No material Específico É um tipo de papel Não é bem papel Né? Um tipo de... Eu não saberia dizer Que você pode pintar Com tinta mesmo Né? Com guacho Ou até mesmo Com tinta óleo Ali direto no livro É muito bacana E foi daí que eu tive a ideia De lançar em espiral Né? Porque quando é o livro É muito difícil Você deixar ele aberto Ainda mais se você estiver usando O material que precisa De um período de secagem Então o... A espiral é definitivamente O melhor tipo de impressão Que você tem Para esse tipo de livro Tá bom? Então esse... Esse livro aqui Gente, eu estou vendendo a 35 reais Mais o frete Aí tem esses... Mas está caro É gente, assim 35 reais Isso daqui vai te gerar Diversão Entretenimento Por meses Né? E é menos do que se gasta Em... Duas horas No Burger King Ou no McDonald's Tá bom? Para sair de lá com fome Então eu acho que está justo Tá bom? Mais o frete É isso É... Ainda sobre as ilustrações Então... Da onde que vieram Essas ilustrações, galera? Olha só A maioria veio de domínio público Muitas estão... É... O que que acontece? Eu estou montando A minha pasta de domínio público Só que... Dá bastante trabalho Já está com mais de 2 mil Ilustrações É... Em domínio público Abertas para todo mundo A pasta está aberta Pode compartilhar com quem quiser Pode baixar Usar onde você quiser Algumas dessas ilustrações Que são sobre temas Muito específicos Que eu procuro E principalmente Quando são muito difíceis De... De achar De localizar Porque estão em bases Muito escondidas Tá? Porque o mundo do domínio público Galera Ele é um... Universo assim Que você vai entrando É tipo um buraco negro Né? E tem aqueles blogs lá Que conseguiram aquele desenho Que foi publicado em 1812 E só eles que tem aquela cópia Então eu me reservei O direito De guardar Algumas ilustrações Que eu achava Muito relacionadas Com domínio Pra mim Né? Elas vão estar aí Quem quiser procurar Né? Vai dar bastante trabalho Vai ser muitos dias Mas vai encontrar Mas Primeiro Tem várias dessas ilustrações Que estão aqui no livro Que são de domínio público Que você vai achar Que são Tipo lado B Do lado B Do domínio público É... Tem várias ilustrações aqui Que estão Que estão em domínio público Em bases De imagens Como Canva Ou no Pinterest E algumas eu comprei Eu adquiri Tá? É... Muitas não são caras Algumas são Um pouquinho mais Tipo 5 dólares Não é caro, né? 25 reais Uma ilustração É bem barato Mas assim Já é 5 dólares Ao passo que Em domínio público Você não vai pagar nada E... E algumas poucas ilustrações Né? É... Eu adquiri Aí Ao longo desse tempo Aí com alguns autores E tudo mais Né? E... E é isso aí, galera Né? Mas assim Noventa por cento Noventa e nove por cento É de domínio público Tá bom? A gente Tem essa Esse acervo humano aí Sendo Montado ao longo De séculos De produção E legalmente A gente pode usar Como quiser Então Gente Isso é muito normal Né? As editoras americanas Que trabalham com Livros de colorir Aqui no Brasil Se usa muito Muita ilustração De domínio público Também, tá? Não tem nenhum IA Aqui Não existe Imagem de IA Aqui Né? É, já faz bastante tempo Que eu não uso Imagem de IA Nos meus livros Né? Eu tava Contabilizando Né? Dos mais de 230 lançamentos Que eu já fiz Ao longo da minha produção Aí É... Menos de 10% Tem arte de IA E já faz mais de seis meses Que eu não uso arte de IA Não tenho nada contra Realmente Mas tudo que eu tinha pra falar Sobre arte de IA Eu já falei Né? Eu sou apaixonado Por artes Artesanais Por pintura Por desenho Então eu realmente Queria dar o contraponto Né? De tudo que Que tem sido falado Sobre algo Queria dar o meu ponto de vista Que eu sei que é bem diferente Da Da maioria dos artistas Agora que eu já Deixei claro O que que eu penso Né? Sobre as possibilidades Eu volto a fazer o que eu sempre fiz Que foi trabalhar com artes Que eu faço desde 2003 Né? Então é isso gente Ai eu tenho certeza Como é que faz Pra conseguir isso Entra em contato Com o whatsapp Aqui embaixo Tá bom? Só que acontece gente Tá? É... Eu faço poucas cópias Por mês Tá? Porque são questões de logística Né? Eu não tô podendo sair muito de casa Ainda por causa do meu tratamento É... Às vezes eu tô lá no sítio Lá no sítio Fica distante da cidade Então até você Eu ir na gráfica Fazer impressão Encadernação A gráfica fica longe do correio Aí tem que ir no correio Fica bem complicado Então eu tô vendendo poucas unidades por mês E pro mês de março Já se esgotaram Tá bom? Então os próximos envios Pode encomendar Pode tudo Vai... Vai... É referente ao mês de abril Tá bom? E eu tô marcando sempre o dia 10 De todo mês pra enviar Então agora no dia 10 de março Eu vou enviar A leva agora do pessoal comprou E... Agora a galera que foi comprando Até agora ninguém comprou Pro mês de... De abril Mas também eu não gravei esse vídeo Acredito que já vai, tá? E pro mês de abril Tá? São só 15 unidades Tá? Que é um pouco menos do que foi No mês de março Porque mês de abril Vai ser um pouquinho mais Mais corrido pra mim É isso então, galera Tá? Eu vou deixar aqui O... O meu contato do WhatsApp Na descrição Tá bom? Quem quiser Entre em contato Legal? Ah, chocaram? Manda uma mensagem aí Vamos conversar sobre, tá bom? Tetsis, você tá vendendo PDF? Não O PDF é exclusividade dos apoiadores Tá bom? Um abraço Tetsis, você tá vendendo kann Jessica Tenininho